Música E a manhã desta sexta-feira foi agitada em Rio Branco. Outro protesto ocorreu em frente ao Hospital das Clínicas na BR-364. Pacientes e familiares reclamam da falta de medicamentos, superlotação e outros problemas. A manifestação contou com a presença de dezenas de pacientes e seus familiares. Eles fecharam a BR-364 bem na entrada do Hospital das Clínicas. Wanderly Silva, presidente da Associação dos Pacientes Reinais Crônicos e Transplantados do Acre, APARTAC, denuncia que está faltando os medicamentos para realizar o tratamento dessas pessoas. E as denúncias se estendem à situação da alimentação repassada aos pacientes no HC, a superlotação na unidade e outros problemas. São vários problemas que a gente enfrenta há muito tempo já, que é a falta de vários medicamentos. Por exemplo, os renais crônicos, está faltando o sacarato de ferro, estão todos os pacientes com anemia profunda. E esse medicamento está há um ano e meio sem fornecimento na unidade de nefrologia. Os transplantados de todos os estados, transplantados renais de fígado, estão sem um medicamento chamado tacrolimo, que serve para não rejeitar o órgão transplantado. Nós estamos um mês sem esse medicamento. O medicamento não vende nas farmácias aqui no Acre, é diretamente do SUS. E é um medicamento caríssimo se for pedir aí de fora. E nós estamos aqui pedindo emprestado um do outro para não voltar para a máquina e não perder o órgão transplantado. Pelo menos 400 pessoas realizam tratamento renal no estado. Com cartazes e apitos, eles queriam chamar a atenção do poder público para o caso. A pequena Nayane, de 11 anos de idade, utiliza um aparelho para fazer hemodiálise. Ela conta como tem sido a sua rotina com essas dificuldades. Quando eu chego lá, eu chego bem melhor para fazer o tratamento. Mas quando eu saio, eu saio com a voz tão fina que eu não consigo nem me sentar, andar direito. Chego em casa, só me enxergo de cima da cama. Eu não consigo comer direito, só vou melhorar lá de tarde, depois do dia que eu faço diálise. O que é esse aparelhinho que tem em você aí? É para me fazer o tratamento, porque se eu não tiver, aí eu vou encharcando. Tem que ter para tirar a água que tem. E aí sem remédio, sem alimentação adequada, como é que você fica? A alimentação que vai para lá é só uma bolachinha e um café. E eu não gosto nem de café, nem de bolachinha, porque eu gosto de comer comida. Durante a manifestação, houve confusão entre os pacientes e alguns representantes do governo. Isso aqui é via federal, isso aqui é via federal, isso aqui é federal, você nem está doendo não, rapaz. Você trabalha, e você é dono? Você é dono? A população é. Você é funcionário público, rapaz, você é funcionário para o imposto, rapaz. Entendeu? Pouco tempo depois, o secretário de saúde chegou à manifestação e convidou as pessoas para uma conversa. A Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Militar, agentes da RB Trans, estão fazendo toda a segurança do local para poder então não acontecer nenhum problema por aqui. A manifestação é pacífica e eles pedem então essa ajuda do governo do estado. Nós vamos procurar o secretário de saúde para saber então quais providências serão tomadas. O estado do Acre está em falta, porque não só o Acre, mas quase todos os estados do país, o Ministério da Saúde está tendo dificuldade com as indústrias. Então, o presidente tem conhecimento disso, foi explicado várias vezes para ele. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde hoje, que nos informaram que até terça-feira esse medicamento pode estar chegando no Acre. A estrada foi desbloqueada ainda pela manhã. A seguir, governadores da Amazônia Legal firmam o Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável. E ainda, as seguranças de órgãos públicos não vão mais utilizar armas de fogo. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri